Olá pessoal, espero que vocês estejam bem, quero deixar aqui o meu abraço ao professor aqui do canal Simples Aprendiz Curioso, quero agradecer pela oportunidade que ele tem para com os amigos dele, nós inscritos, e por isso estou fazendo esse vídeo para agradecer a ele por essa oportunidade, tá bom? E quero aproveitar também e pedir para vocês, dar uma força para ele aí na compra do celular, né? Para que ele possa fazer novos vídeos legais aí para a gente, como ele sempre tem feito, é um cara super humilde, um cara super bacana, que todos os inscritos sabem como ele é, não é? Só estou aqui reafirmando isso, porque a gente que está com ele aí na estrada sabe que o cara é humilde, o cara é bacana. Então é isso aí, vou deixar uma música aqui para vocês, beleza? E, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá difícil viver assim, ela não tem dó de mim, fica só me desprezando, não quer mais saber, ela tem dó de mim, tá só me desprezando. Eu já pedi pra ela Chega leve Mas não adiantou Eu acho que ela gosta De me ver como eu estou Apaixonado e sofrendo Bebendo de bar em bar Emborado Pra ela voltar Apaixonado e sofrendo Bebendo de bar em bar Emborado Pra ela voltar Acho que ela gosta De me ver assim Bebendo Bebendo e chorando Bebendo e chorando Pra ela voltar Bebendo e chorando Pra ela voltar De bar em bar De bar em bar De bar em bar Beleza? Até o próximo Tchau 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 Tchau